Fala galera, beleza? Aqui em que fala Smallplayz, trazendo mais um vídeo pra vocês de divulgação de server. Sim, é... o link vai tá na descrição, é um servidor bom, bom mesmo, recomendo aí. É os... tem uns kits aqui que eu gosto muito de PvP, Archer, Boxer, Fishman, Kangaro. Tem os sumôsos, os poeta, tem muita coisa aqui que eu não vou falar antes de tudo, né? Vai ficar 50 horas, o modo de falar, tá? É... Warps. Tem a... Tem a MDR. Vou esperar um pouco. Cacete. Será que tem a 1v1? A 1v1? Deixa eu sair da 1v1. Ops. É... bugou? Não. Tem a Full Iron. Não sei. Todos os... Os negócios ainda. Ai, isso dele é... Ai, cara. O... Warps é... É... R.D.M. Pronto. Aqui tá... R.D.M. De evento, né? Basta isso. Não vou... Ficar aqui. É... A Lava Child, que muitas pessoas conhecem. Aqui, ó. Tem a... Easy. Tem a Normal. E aí... E aí... Tem a Normal. Tem a Difícil. E aí? Vai se escolher. Se inscreve. Aqui tá a Sopas. Recomendor a Sopada. Aqui, se dá... É... É... Tem as Warps... A FPS... Que eu... Sempre vou ficar jogando, mano. Todo mundo... Porque se eu der que se... Melhor você ir pra dar na FPS. Bele? Aqui tem a FPS. Vamos tentar tirar um PVPzinho. Não vai dar, né? Não vai dar muito bom. Porque tá... Um lag do caralho, mano. Não é isso. Vocês viram esse hack, velho? Isso aí deu até a graça de jogar. Eita, porra. É isso. Morri. Hackzinho. Pra nem me estressar. Aqui tem a loja do seu idone. Em breve. Compre de VIP. Aqui um ban. E os VIPs. Lá no ban, você... Vem aqui um ban. Clica aqui que vai abrir uma... Um... Uma paia. Vem aqui em VIPs. Vai tá... VIP 15 dias. Um mês. Três meses. E... Pra vida toda. Por aqui é... 30... R$ 25,00. R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. E o ban. Simplesmente um pouquinho... Né? Baratinho, né? R$ 12,00. R$ 15,00. Os kits já falei. ProPVP. Informações do seu idone. Não tem muito o que mostrar. Então galera, esse foi o vídeo de divulgação do canal Se vocês gostaram, deixem o like Compartilhem nas redes sociais E é isso, se inscrevam no canal Falou, até a próxima